Pai! 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 Me ajuda aqui, rapidinho Me ajuda aqui, me ajuda aqui, cara O que foi? Me ajuda aqui, torcei isso aqui, por favor Pega aí, aquele esqueminha Aquele esqueminha de torcer Pai, não tem como torcer Pai, uma pessoa só não torta, não Só não cair do chão Vai Pai, pera aí nessa ponta aí Fica aí Pai! Pai! Vai! Agora a lobina aparece, né? Água gelada, né? Tem medo Vai Pai, isso, cuidado aí Torcei aí Isso Enxagou isso? Enxaguei, Pai, mas o negócio não tá enxagando direito não É, ué É, ué Ó Eu vou contar mais Tá? O que vocês não sabem dessa história aqui De torcer o edredom É uma história muito triste Que eu vou compartilhar com vocês agora É uma história muito triste, uma história de frio Uma história triste, Pai Uma história de frio Tá frio mesmo Entendeu? Tá muito frio, uma história triste E nisso tudo Nessa história, seu Armando não conseguiu levantar pra ir no banheiro E urinou o edredom todinho E a gente tá tendo que lavar hoje Que isso, cara Não tô falando a verdade, ele é meu O que é senhor, pai? Não tem drama pra me vir aqui pra você Não tem nada que ver aqui Você tá te servindo a minha raça de falar uma besteira dessa, rapaz Não tô falando besteira não, gente, meu pai não acentou Você tá te servindo, rapaz Você tá te servindo, rapaz Você tá te servindo, rapaz Para, gente, você vai tomar também o teu Vem, aqui Meu pai, esse vento Não tem nada que ver mesmo, pai Não tem nada que ver mesmo, pai Não tem nada que ver mesmo, pai Não tem nada que ver mesmo Não, não tô falando besteira não Vai, voce, ele tem indirene, não Não, não, não Não, pai, vai, vai Não tem nada que ver mesmo, cara Não tem nada que ver mesmo, cara Não tem nada que ver mesmo, cara Para o fim de graça Eu, hein Para a chave Tá só a besteira Você tem tempo, cara Você tem que ter mijado a cama Não mijado a cama, não Não é meu Não tem besteira aí Pode torcer aquele foda aqui Eu, hein Vai Mas fala a verdade Tu não conseguiu levantar a minha irmã Não, não, não Para Para O que é isso, pai Não precisa, não Para, Lobinho Diga Ô, pai, deixa eu estender Foca, foca Foca Para Para